Junto, todo mundo, essas 30, 40 mil pessoas que estão aqui hoje reunidas Com a mão pra cima, esquecer as dores do mundo Bora aí, bora esquecer, bora mandar pra fora Bebê, que eu vou Eu não quero saber quem fui, mas sim o que sou E eu vou esquecer de tudo As dores do mundo Eu só quero saber do seu O nosso Amor Bora, bora, bora Cheguei no lugar, caiu no meu A tua boca, a minha se perdeu Foi tudo lindo, tão lindo foi Eu nem me lembro, me vejo depois A tua boca, dizendo amor Foi tão bonito, que o tempo até falou De duas vidas, uma se perdeu E eu não me senti Assim como uma beira E eu vou Me esquecer de tudo As dores do mundo Não quero saber quem fui, mas sim o que sou Eu vou Me esquecer de tudo As dores do mundo Quero saber do seu O nosso Amor Vem das intenções, a minha se perdeu E o teu olhar E a tua boca Na minha se perdeu E foi só tudo lindo Tão lindo foi Eu nem me lembro O que veio depois A tua voz Dizendo amor Pois foi tão bonito Que o tempo até falou De duas vidas, uma se perdeu Porque eu me senti A ser do outro Eu vou Eu não me esquecer de tudo De duas vidas, uma se perdeu Eu não me esquecer de tudo Eu não me esquecer de tudo Eu não me esquecer de tudo As dores do mundo Não quero saber do seu O nosso Amor Baby Amor 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 E se sente o mundo, as cores do mundo, é sabendo o cheiro do nosso amor. E se sente o mundo, as cores do mundo, cargando o ar. E se sente o mundo, é sabendo o cheiro do nosso amor. Muito obrigado! 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 Obrigado.